É importante, é importante. É, aqui não cai não, tá? É importante ficar ligado. Vem cá. Olha, quero trazer agora pra você novidades no caso da Sueli Terezinha Matoso, a diarista de 49 anos que foi encontrada morta com pelo menos 5 tiros numa estrada rural. O ex-marido da Sueli é o principal suspeito. O BG conversou com testemunhas que podem ajudar a entender o crime que deixou os moradores da região chocados. Um lugar distante da cidade, onde até então a violência passava longe. Mas o cenário do bairro Saibreira, que fica na área rural de Itaperuçu, na região de Curitiba, mudou com o assassinato de uma mulher de 49 anos. Sueli Terezinha Matoso foi morta a tiros. A polícia ainda não tem informações do que exatamente teria acontecido na tarde de segunda-feira. Mas a nossa equipe de reportagem apurou que Sueli conheceu um homem na metade do ano de 2022 e, desde então, passou a se relacionar com ele. Conviveram por cerca de um ano e, neste período, este homem se demonstrou ser bastante violento, extremamente ciumento. E aí Sueli ficou assustada e resolveu separar. Voltou a morar sozinha e, três meses depois, ela conheceu um outro homem. Eles começaram a namorar e, na sequência, vieram morar nesta casa. No fim da tarde de segunda-feira, o ex de Sueli veio até aqui com o carro. Conversou com ela. Eles teriam discutido aqui dentro. Ele convenceu a mulher a entrar no carro. Enquanto ela foi para o automóvel, ele veio e ateu um fogo na casa. Em seguida, entrou no carro e os dois saíram desse lugar. Esse vídeo feito pelos moradores da região mostra a casa sendo consumida pelas chamas. Depois de rodar por cerca de 200 metros, o motorista parou o carro exatamente nesse ponto. E aqui houve uma nova discussão. Moradores da região escutaram os gritos de Sueli pedindo para não ser morta. Mas foi no momento em que ela saiu do carro e saiu naquela direção, é que ela foi balhada por mais de cinco disparos de arma de fogo. Depois disso, o suspeito embarcou no carro e saiu nessa direção, sentido centro da cidade. Este homem, que prefere não aparecer, conta que ouviu vários tiros e os gritos de Sueli, que implorava para não ser morta. Não sei relatar se foi cinco, foi sete, oito, mas acima de cinco, sei que foi. Tirou a mulher dentro do carro e, né, já tirou, né, já deu para ver que ela falou alguma coisa. Depois dos tiros, né, eu vi o barulho de carro, né, saindo para cá, sentido Taperuçu. O delegado responsável pelo caso conta que o suspeito já foi identificado e segue agora ouvindo testemunhas e familiares da vítima. Essa vítima, ela não tinha nenhum boletim de ocorrência, seja anotando um caso de Maria da Penha, violência doméstica, nada disso. As informações extra-oficiais dão conta de que ela teria uma relação um pouco doentia com seu ex-marido. E até mesmo por conta ali das circunstâncias do delito, tanto o homicídio dela, o feminicídio, melhor dizendo, quanto o incêndio na residência, dão conta de que seria um crime passional. A principal linha investigativa, então, vai nesse sentido. Bem, vem cá, eu quero falar agora com o Tiago Silva, tá? Que é o seguinte, como a gente viu, o ex-companheiro da Sueli sumiu depois do assassinato. Tem um outro crime, Tiago, que repercutiu muito, inclusive aqui no Balanço Geral, que foi a morte da Patrícia em Campina Grande do Sul. Nesse caso, o ex-marido chegou a enviar áudio a parentes confessando o que tinha feito. Agora é o seguinte, também não apareceu, né? Polícia continua na busca? Também não, Jássio. Continua sim, acabei de falar com o delegado Gustavo Alves Depinho, delegado responsável pela investigação, a morte da Patrícia. A Patrícia que era técnica em enfermagem, que tinha negociado um terreno, que estava com dinheiro e foi morta pelo Paulo César. O último paradeiro do Paulo César, a gente acompanhou, Jássio. Ele abandonou o carro da Patrícia na 7 de setembro, bem perto da rodoferroviária. Tudo indica que ele tenha embarcado com o nome falso e ele fugiu. Ele desapareceu. Não se sabe. A polícia, inclusive, divulgou o cartaz dele de procurado aqui no Paraná pelo crime de feminicídio. Mas até agora ele não foi encontrado. Fiz em contato, inclusive, agora há pouco também com o delegado de Rio Branco do Sul, o delegado Gabriel Fontana, que está investigando a morte da Sueli Terezinha Matoso, o autor do crime é o Joel. O Joel também está foragido. Sabe quem está foragido também, Jássio? A gente acompanhou essa semana o responsável pela morte da Thaís Siqueira. A Thaís Siqueira foi morta no campo do Santana. A polícia já tem uma foto do suspeito. Mantive um contato com o delegado Vitor Menezes, que é o delegado responsável pela investigação. Ele está com a investigação adiantada. Já pediu pela prisão de um suspeito. Aguarda ainda a manifestação por parte do Ministério Público, para que decrete a prisão, para que ele possa divulgar a imagem do suspeito. Mas esses três homens mataram as companheiras recentemente e continuam foragidos. Olha, fazem o que fazem e dão no pé os covardes. Fazem o que fazem e dão no pé os covardes. Deixando para trás famílias, filhos, muitas vezes, chorando a morte da mãe. Famílias inteiras destruídas pelos atos desses covardes. E aí depois dão no pé. Agora precisa, sabe o que, Márcia? É botar a mão logo nesses caras. E botar na cadeia. Porque aí já fugiu do flagrante, não sei o que. Mas tem que prender, tem que prender e tem que deixar lá. 30, 40? Não tem legislação, não permite isso. Mas tem que deixar o maior tempo possível que a pena permita para pagar, para servir, inclusive, de exemplo. Porque é só assim que a gente vai conseguir parar com tanto feminicídio, com tanto crime, com tanta violência contra a mulher. É, os delegados desses três eventos já pediram a prisão preventiva. Então, independente do flagrante, eles vão permanecer presos, sim. Claro que após isso eles serão julgados. Mas levando até em consideração as últimas notícias que nós estamos dando aqui, é que a polícia não desiste. Ou seja, se não encontrou ainda, vai encontrar. Não interessa se estão no nosso estado, fora dele ou fora do país, a polícia tem que encontrar. Deu o que vai acontecer para que eles respondam. Mas a gente sabe que aquele papinho, inclusive, de eu vou me entregar, a gente sabe que não funciona só para ganhar tempo, né? Para dizer assim, não, a polícia vai esperar que eu me entregue. Isso não acontece. Para ganhar esse tempo, mas a polícia vai continuar perseguindo por eles. E a gente conta, é claro, por isso que divulgamos aqui, com a população que sempre é parceira e que vai, sim, colaborar com a polícia no sentido de indicar, olha, eu vi essa pessoa aqui, eu peguei o mesmo ônibus com ela, porque nós temos a possibilidade de ter pego com nome falso, né? Enfim, que passem as notícias anônimas para que essas pessoas sejam presas o mais rápido possível. Obrigado, Tiago Silva. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco tem mais Tiago Silva.